Vai vir agora um cantor e compositor, é o Hélio Estevão, uma palmas para o Hélio Estevão, na CDK News. Seja bem-vindo ao programa Fabio Mendes Show, a primeira vez. Obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui. A primeira vez no programa Fabio Mendes Show. Primeira vez aqui no programa. Primeira vez. Já está tocando aqui na CDK já pra caramba. Eu sou de Castanha, estamos juntos. Olha aí, já conhece Castanha? É meu amigo. Ah, então pronto, então está em casa. Vamos cantar? Bora. Para o programa Fabio Mendes Show. Vamos embora. É alegria, sucesso da boca do couro. Vamos ter lindo. O toro tá pulando na arena, meu coração tá pulando no meu peito. O toro tá pulando na arena, meu coração tá pulando, não tem jeito. Oh, 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 vamos embora que Barreto me espera. Oh, 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 vamos embora que Barreto me espera. Oh, 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 vamos embora que Barreto me espera. Vamos embora que Barreto me espera Vamos embora que Barreto me espera Vamos embora que Barreto me espera Nessa festa tão linda Aqui amanhece o dia Daqui ninguém me tira Daqui eu não saio não Eu só saio daqui Com a loria morena Vamos embora que Barreto me espera 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 CDK Music, uma salva de palmas para o Elio Cervo Ardo, faz musical, música gostosa, hein? Obrigado. Vai vir coisa nova aí, viu? Vai vir? Ai, que bom. Aí sim. Vai vir coisa mais nova. Barreto nos espera, Barreto nos espera. Vamos de mais sucesso? Bora. Vamos de mais música aí, produção? Sucesso da boca do povo, sucesso do povo, gosta. O meu amor em você É um vulcão e erupição Se você provar, você vai ver Muita caloria pra valer Muita caloria pra valer Na hora que o vulcão Você vai sentir que ainda sou Seu grande amor, seu grande amor O meu amor em você É um vulcão e erupição Se você provar, você vai ver Muita caloria pra valer O meu amor em você O meu amor em você É um vulcão e erupição Você vai sentir que ainda sou Ele é um vulcão e erupição Ele vinha no programa passado Ele vinha no programa passado Mas não deu pra vir, né? A coluna atacou Atacou A coluna foi doida A coluna foi doida A coluna foi doida Saiu do primeiro lugar, hein? Foi em Barretos? Saiu da riqueza É, passa aí as redes sociais Aí, contato para show É só no YouTube, né? O contato vai ser aqui com você mesmo Ah, então tá aqui Direto na CDK Music Falar com o Fábio Mendes É, no YouTube, tá lá Tá bom, filho, tá bom Olha aqui, ó Foi em Barretos que a coluna atacou? Não, foi não Foi aqui na Liberdade Tá bom Aqui, ó Presente pra você A levrancinha aí pra você Obrigado Vira pra lá, assim Ó, ó Obrigado, obrigado Olha aí, ó Aí, Castanho Comecei a ganhar, viu? Tá vendo aí? Obrigado, hein? Obrigado a você, meu irmão Pela presença CDK Music Sempre pertinho Obrigado, que Deus abençoe Sucesso Estamos juntos, viu? Estamos juntos Continuando Lembrando a você